Miguel Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Eu venho, hoje, como Cristo Miguel, transmitir-lhe a mensagem que anuncia o face a face consigo mesmo. Após ter efetuado as núpcias celestes, após ter vivido as núpcias terrestres, chega o momento anunciado do face a face. Tudo que lhes foi transmitido, durante todos esses anos, visou prepará-los para esse momento, para colocá-los ao nível do fogo do coração, ali viver a nova aliança. Os sinais estão à sua porta, tanto no céu como em você. Não procure interpretar de uma maneira complicada, porque os sinais são claros, precisos, e você os vive em si. Alguns, aliás, já os vivem. Tudo que nós temos transmitido, durante anos, visou preparar esse momento, permitir a você posicionar-se no coração do coração, na morada de paz suprema ou, efetivamente, no absoluto. O comandante dos Melquisedeques veio lembrá-lo de tudo que esteve no trabalho, durante esses últimos anos, isso para vir fazer ressoar, em você, o conjunto do que lhes foi trazido, para viver na paz, na alegria e na felicidade, o face a face. Nesses últimos tempos de seu tempo, numerosos intervenientes vieram lembrá-lo da importância da retidão, da importância de seu posicionamento. O Melquisedeque, mestre Felipe de Leon, lembrou-os, também, há apenas uma hora. Isso não é uma advertência, nós sempre o dissemos, isso é, simplesmente, a verdade da efusão de amor entre si e vocês. Foi evocado, em várias reprises, que chegará o momento do choque da humanidade, choque vivido de si mesmo consigo mesmo. Em várias reprises, diferentes intervenientes, dos quais o próprio Cristo, vieram perguntar, onde você se coloca? Você está pronto? Olhar o céu não basta porque, nós o dissemos, tudo está em você. Então, você está pronto para viver o amor, sem qualquer julgamento? Você está pronto para deixar trabalhar a verdade, a sabedoria e a luz? Você está pronto para encontrar o fogo que vem para você? Tomemos o tempo, agora, vocês e eu, acompanhados da ronda dos arcanjos, acompanhados dos Melquisedeques, acompanhados das estrelas e de Maria, e do conjunto da força intergaláctica. Comunguemos, vibremos, em uníssono, para que a obra no branco venha inundar esse mundo. Comunhão. Na luz não existem nem pequenos nem grandes, não existem nem bons nem maus. Na luz apenas flui o amor, o fogo do amor. Cada um na obra, hoje, para o retorno da luz sobre esse mundo, está em seu exato lugar. Cada um, qualquer que seja seu posicionamento nas diferentes dimensões, é irmão e irmã. Esse não é um conceito, não é uma bela palavra, é a verdade de sua vivência, se você se coloca na transparência. Neste dia de festa, eu quero dizer-lhes, nada esperem, vivam o que é, e tudo está aí. Eu sou Miguel, e eu venho até você para que possamos, juntos, festejar. Eu lhes agradeço por seu acolhimento, e eu lhes digo até muito, muito em breve. Recebam todo o meu amor.